Se eu te conhecer Quando te encontrei E que achei na vida Um verdadeiro bem Todas as honras e louvores Eu te conhecer Minha vida em recuperar E agora vou cantar Teu nome Estou aqui, Senhor Minha vida é como a Tua luz E nada nesse mundo Vai separar meus braços Desse Teu amor Tudo vai mudar Minha vida vai mudar Pra quem te encontrar Jesus Se eu te conhecer Na minha vida não vi uma razão de ser Por muitos caminhos Minha vida em recuperar E agora vou cantar Teu nome Estou aqui, Senhor Estou aqui, Senhor Minha vida é como a Tua luz E nada nesse mundo Vai separar meus braços Desse Teu amor Tudo vai mudar Minha vida é como a Tua luz E nada nesse mundo E nada nesse mundo Vai separar meus braços Desse Teu amor Tudo vai mudar Minha vida vai mudar Pra quem te encontrar Jesus 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 E nada nesse mundo É o lugar